Vem deixar No instante vai o barco no mar tão sereno e calmo Sobre as ondas deslizar Os discípulos sozinhos vão rimando o barquinho Sem Jesus acompanhar De repente o céu se fecha e bem forte então troveja E começa a gotejar Todos ficarão preocupados Pois o vento ao contrário quer o barco naufragar O mar bravio açoita como em força o barquinho E o pior que sem Jesus estão sozinhos E já cansando de remar o que fazer Mas bem na hora em que sentiram perecer Do alto monte o mestre começou a descer Lá vai caminhando descendo do monte tranquilo Com o olhar de Deus contemplando corações aflitos Chegando na praia o barco não pode pegar Pra dar o livramento e agora o que Jesus fará Chegando no final da praia grande mar à frente O vento ao contrário querendo parar a missão Mas quando as águas perceberam andar do mestre Virou passarela pra passar por cima o leão Lá vai Jesus andando caminhando sobre o mar E vai se aproximando do barquinho sem afundar Mas quando viram Jesus caminhando sobre as águas Gritaram apavorados Meu Deus lá vem o fantasma Porém rapidamente Meu Jesus assim lhes diz essa palavra Não tem mais sou eu Te acalma sou eu Te aquieta sou eu Te anima sou eu Descança sou eu Confia sou eu Alegra a tua alma meu filho sou eu Eu sou teu consolo Amparo, repouso, resposta, refúgio Vitória, renovo Eu sou providência, presença, evidência Eu sou livramento Pois mudo sentença Te acalma, te aquieta Descansa, te anima Pois não vai perecer O barco da tua vida Mas se o mar quer te fazer parar Faço você andar por cima Lá vai caminhando, descendo do monte tranquilo Com o olhar de Deus contemplando corações aflitos Chegando na praia o barco não pôde pegar Pra dar livramento e agora o que Jesus fará Chegando no final da praia, grande mar à frente O vento contrário querendo parar a missão Mas quando as águas perceberam andar no mestre Virou passarela pra passar com cima o leão Lá vai Jesus andando, caminhando sobre o mar E vai se aproximando do barquinho sem afundar Mas quando viram Jesus caminhando sobre as águas Gritaram apavorados, meu Deus, lá vem o fantasma Porém rapidamente, meu Jesus, assim lhes diz esta palavra Não tem mais sou eu, te acalma sou eu Te aquieta sou eu, te anima sou eu Descansa sou eu, confia sou eu Alegra tua alma, meu filho sou eu Eu sou teu consolo, amparo, repouso, resposta, refúgio, vitória, renom Eu sou providência, presença, evidência Eu sou livramento, pois mudo sentença Te acalma, te aquieta, descansa, te anima Pois não vai perecer o barco da tua vida Mas se o mar quer te fazer parar Faço você andar por cima Te acalma, te aquieta, descansa, te anima Pois não vai perecer o barco da tua vida Mas se o mar quer te fazer parar Faço você andar por cima Faço você andar por cima